Música Superior Tribunal de Justiça nega trancamento de ação por suposta fraude em processo licitatório de obras do metrô de São Paulo. Segundo o Ministério Público Paulista, o prejuízo poderia ser de mais de 50 milhões de reais. De acordo com o Ministério Público, entre 2008 e 2009, um grupo de empresas realizou acordos fraudulentos em processo de licitação da reforma de linhas do metrô de São Paulo, caracterizando formação de cartel, fraude à licitação e fraude a procedimento licitatório em prejuízo à fazenda pública. As empresas são acusadas de combinar previamente os vencedores com a fixação antecipada do valor. A defesa alegou que esse prejuízo ao erário não foi demonstrado e que não houve superfaturamento, porque a própria denúncia reconheceu a composição de preço entre a companhia do metrô paulista e as empresas. Assim, o valor efetivamente pago corresponderia ao orçado pela companhia. No STJ, o relator do recurso, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que a denúncia do Ministério Público de São Paulo apontou que as empresas, mesmo oferecendo descontos expressivos, obtiveram lucro. Para o MPSP, se houvesse verdadeira concorrência, valores iguais ou até inferiores aos acordados poderiam ter sido ofertados, gerando maior economia para os cofres públicos. Ao negar o habeas corpus, os ministros da quinta turma entenderam que a comprovação ou não do prejuízo é matéria de mérito e deve ser analisada durante a instrução processual. Não se pode falar, nesse momento, em atipicidade, o que inviabiliza o pedido de trancamento da ação. MPSP